O que? Aperta... CTRL WINDOWS mais D O que? O que? São Paulo não tá tranquilo O que? O que? O que? O que? O que? Tá certo, tá certo É uan O que seu inicia tá? Coísando rápido errou Slow Oite! O que você tá? O que seu inicia tá? • Demorando ou tá? 합c Voltando Tá meia porra Seis minutos? Seis minutos? QUÊ UM Eu vou fazer você ficar um minuto só aí, ó. Isso, tá chovendo aqui na Bahia, ó. É mesmo, amor? Os caixão estão aqui na rua. Ah, tá. Tá brigando. O GPS tá truque, ele tá quanto minuto o GPS pra alinhar ele? Não sei. Acho que é seis. Vai lá no, 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 depois eu vou te mostrar aí no coisa aí quando você entrar agora aí. Tá, não. Primeiro vamos fazer o negócio aqui do plano de voo, depois... Não, ele é mais rápido. Ah, então vai. Você que sabe. Não, tem preço. GPS não tem preço. Dá partida no bicho aí. Calma, tá carregando. Eu tô vendo, cara. Dá partida no bicho. Caramba. E você não conhece mais outra pessoa que dá pra fazer esse esquema aí não, Fagundes? Ô, Ezequiel. Ô, Ezequiel. O pessoal tava querendo abrir mais um, mais um grupo lá, mas aí... Vamos ver. E daí, ô, Paulo? Liga, dá partida no bicho aí, liga ele aí. A partida não, liga a parte elétrica, né? Liga a parte elétrica, é. A partida, a parte elétrica. A partida. Liga a parte elétrica. Colocou a STAND POWER. Liga a bateria da bicha. Alinha os iniciais aí. Ave Maria. Pode agora lá pro FMC, lá, FMC. FMC. Tem que colocar isso aqui tudo, né? Normal. Normal, é. É a PAPA. 03. Run date. Aí. Coloca em cima. Aqui o quê? O que que tem aí? Lá em cima, coloca lá em cima. Não precisa não. Esse SPB... Não, lá em cima. Calma aí, Paulo. Não precisa. Bota aí, pai. ESP, ESP, Sierra Bravo, Charlie Tampa. Não comprovou. Não pedi nada. Fazer o quê? Coloca... Como aí, Paulo? Eu ia falar, o aeroporto de Curitiba. Coloca aí também. Não, mas não precisa. Colocar o origem nem o distrito. É só colocar no cohort lá, ó. Serra Bravo, Sierra Bravo, Sierra Bravo, Charlie Tampa. Tudo junto, Tataroga. Tá vendo aí que tá aí o ASB, SP? Tudo aí, aí. Tá a sigla do aeroporto de São Paulo. E daí? Vai continuar agora. Colocar a sigla do aeroporto... É só vocês falar pra mim assim. Colocar a sigla do aeroporto de Curitiba, é isso? É, acrescentar. Tudo junto, é isso. Então, cara, se você estiver explicando, procurem ser o mais simples possível. Matheus sem boca de pelo, eu ia falar, hein. Agora coloca ali um segundo o botãozinho do lado esquerdo. Colt e Holt, tá tudo lá. Dave, Holt. Não, aí não. Colt e Holt. Colt e Holt. Colt, lá do FMC. Aí. Pronto. Agora ativa. Deixa eu pôr o nome do meu plano de voo? Depois. Ativa ele primeiro. Executa. Agora você pode colocar o seu voo lá. Porque senão ele vai sumir. É, ué. É, ué. Pronto. 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 Agora vai lá no lag. Agora você vai ver o seu plano de voo aí. Ou seja, o que aconteceu foi que ele fez tudo... Ele leu isso. Ele colocou todo o plano de voo automático, é isso? É. O que é? A única coisa que você vai sentar aí é a velocidade de saída aí e a altitude. Oi. Ele já pegou qual é a pista que vai sair, Paulo? Espera aí, gente. Espera aí. Já. Olha lá a pista lá, ó. Não tem três que tá à direita lá. Esquerda, à direita. É totalmente diferente então do PMDG aqui. É totalmente diferente do PMDG. Por quê? Porque eu tenho que inserir a saída e a chegada mesmo colocando lá. O PMDG é uma porra, então. Ele não reconhece. Aí, Doutor, você vai confirmar sua rota aí pra ver se tá tudo certinho, o jeito que você fez lá. Ah, tem uma descontinuidade. Aí, ó. Rachid. Clica Rachid e coloca lá. Isso daqui eu achei interessante, foi bom ter acontecido. Por quê? Essa descontinuidade lá no plano de voo, ele tava amarelinho, que eu queria perguntar pra vocês, mas aí o Ezequiel quer saber do negócio do plano lá e o Matheus quer falar e o Ezequiel não deixa perguntar. Eu tô quieto. Aonde tá amarelinho? Tá uma descontinuidade, Pedro. Clica lá em Rachid. Quer ver, ó. Quer ver, ó. Inclusive, o do Paulo vai tá assim. Do quê que você tá falando? Lá no... Aqui no... Aqui no... No Little Nav Map, entre Sovs e Rachid e tá amarelinho a linha aqui, ó. Não, mas é normal. Só pra saber da roda. É porque aí a transição de... O problema da descontinuidade é porque você botou uma chegada. Entendeu? Isso. Aí sempre dá descontinuidade. É... É normal. Não tem problema não. Você tem que sempre conferir. Você não deixou perguntar, mas tá valendo. Beleza. Rrrrrr. Rrrrrrrr. Rrrrrr. Rrr. Rrr. Rr. 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 Eu também não sei o que é essa linha amarela. Olha lá, está certinho. Viu lá a pista que você vai pôr lá. Perfeito, perfeito. Está mais longe. Isso. Ficou próximo. Eu não fiz isso daí, eu esqueci. Pronto, tartaruga, agora a única coisa que você vai fazer, o resto aí é normal. Aí já adianta mal lado isso daí. Não, isso aqui eu gostei. Você não precisa nem olhar mais no Simplify Help lá. Aham, isso aqui eu gostei. Eu só quero me familiarizar com esse... Livre nato. Livre nato. Ele é melhor, tartaruga? Tartaruga. Sim. É porque você faz o plano de voo nele e já importa aqui. Você não precisa ficar aqui no FMC, fuçando, fuçando, fuçando. O máximo que você tem que fazer é vir aqui em decente, for real, até decente já coloca. É porque agora como você tiver voando online, aí você vai fazer isso daí, você manda o plano de voar. Se o cara mandasse você trocar de pista. Oi. Pra sair. Ou seja, já tá pronto, não preciso ficar perdendo tempo aqui. É, é, ué. Aí a única coisa, terminei a rota, tá ok. Venho, venho aqui, despedindo os caras. O vento tá correndo pra São Paulo, ó. O vento tá diminuindo, tá vendo, ó. Volto no FMC. Venho em... Divinity. Aqui é meu office de cruzeira, 28. O que é isso? Não, net. É isso, 27, a troca não vem, não vai voar maior do que isso. E agora pra mim saber minha ISP, minha custom indie? Pai. O que? Ah é, lá no living map, tem lá. Quanto que tá de altitude aí? 27. É, é, pá. Vai ser 27, essa porra. Vai deixar o sábio, você também. Oh, viado, descendo pra Curitiba. Não, é, pá. Não, é, pá. Se eu coloquei lá ímpar? Se eu mudei o ímpar quando eu fiz o... Não, não veio aqui, ó. Quando eu fiz o plano de... Eu fui... Eu fui ontem. Pô, ontem. O pai viu aí. Oh! Isso não muda. Cadê minha ISA? Onde é que eu acho que minha ISA? Minha ISA? A ISA é lá no metá. Ela é a temperatura de São Paulo. Qual é a ISO dele? Matheus? Oi? Eu vou te falar a verdade, cara. Você é um péssimo professor, gente. Péssimo professor. Péssimo professor. Péssimo professor. Você vai achar lá, Tataruga. Eu joguei lá agora. Olha lá sua ISA. Olha lá. Tataruga. Ele vira pra mim e fala assim, tá lá no METAR. A Isa dele é 30, caraca. Ah, mas, Matheus, filho. Ele fala assim, sua Isa tá lá no METAR, mas eu não sei ler o METAR. Se ele não falar, ó, aqui você acha sua Isa, aqui você acha não sei o que, isso daqui significa isso. Cara, pra mim é um monte de coisa escrita. Ô, Matheus, ele quer aquele número lá, tipo assim, 230 barra não sei o que lá, igual tá lá, igual você baixa lá no Seed Reef. Meu coste Indy, minha Isa. Isso, meu coste Indy. Meu coste Indy. Não, não é isso aí também não, tá lá no... Tá lá no Little Neve Map, lá no finalzinho. Falei pra você, seu burro, que era no nível... Falei que era lá? Não, sim, mas na onde? Não, eu falei pro Matheus que era lá no... E o vento aí, ó, dando a barrinha da rota, você vai ver lá o vento, lá no finalzinho. Assim, ó, vento, metro, por nós. Tá vendo aí em cima, Tatarugó, quando tá esses bagulhos azuis, escritos azuis aí, os bagulhos... Tem aquela barrinha ali, não tem lá, ó, lá, você vai pra direita. Você tá vendo, mas não tem a mesma coisa. Too ready. Ali, Tatarugó, vai ali na onde tá os fixos ali, os fixos. Vaca ready. Do lado esquerdo, lado esquerdo, os fixos aí embaixo, embaixo. Isso aí. Olha lá a barrinha. Não, Tatarugó, só bem em cima dos fixos aí. Tem uma barrinha aí, ali, ó. Em cima das informações, tem informações aí, ó. Informações aí, ó. Em cima da informação tem a barrinha. Para, 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 mostra aí pra mim, pelo amor de Deus, cara. Nossa, que desespero que me dá a gente. Olha. Isso aqui é toda a sua rota. Aqui, ó. Sua rota é isso tudo aqui. Tá vendo? Aqui tem uma barrinha. Vai arrastar ela. E o teu vento tá aqui, ó. Venta. Venta. Ah, beleza. Agora você agora se botar. É isso aqui. Adeus. Adeus. Eita, Taruga. Oi. Mas qual que ele vai pôr lá, Matheus? Oi? Qual que ele vai pôr lá, agora eu não sei. O de 28 mil pés. 7 mil pés. Tem que achar lá qual é o de 27 mil pés. Vai trabalhar onde hoje? Volta um pouquinho, Taruga. Para, 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 para lá, para lá, para. No mesmo lugar. Vigou altitude, procura altitude aí. Ah, Capobano Fé é lá, né? É. Isso. É isso que eu ia falar pra você. Cadê Matheus? Tudo ele de altitude lá agora. Tá no final. Tá tudo no final. Vai lá no final. Tá tudo bom, vai. Aí, o vento tá aí. É 27 mil. E a altitude tá aí. 7 mil. Você vai pegar o vento de 27 mil. Olá, tudo. Boa tarde. O primeiro de 27 mil. Aqui. Não. A altitude. É o segundo e o terceiro ali. Boa via inteira, né? Isso aí. Esses dois aí. Esses dois. Você vai pegar um desses dois aí, se você quiser. Isso aí. Tem que colocar lá. Um FMC. Cadê minha Isa? É essa daí? Não, calma aí. Aí, o que é? Isso aí é a temperatura de São Paulo. Qual é a temperatura de São Paulo? Aí ele vai ver no metal. O metal tá dizendo, tá aqui, ó. E depois do onde tá escrito cavote. 30. 30 graus. 30 graus. 30 graus. Vai jogar 30 graus lá. Que isso? Pronto. Seu costa em índex, você que coloca. 27. Aí é... Ih, agora a gente tem que colocar o resto do bagulho ali, Matheus, ó. É mesmo, é. O resto, por quê? Peso da aeronave. O lado de lá é tranquilo. Eu não tô entendendo onde é que eu acho a minha costa em índex e a minha Isa. Esse daqui, o vento, é a minha Isa. Tá, beleza. Onde é que eu acho a minha costa em índex? Você que coloca. Claro que não. Geralmente, Gol... É, tá tranquilo, porque realmente é a empresa que... É, é a empresa que fala pro piloto. Geralmente é 27, 25. A Gol sempre é 27. Como? Combustível pra São Paulo. É mesmo, o combustível. Pilatório de combustível. Ah, tem aí também. Tá no mesmo negócio. Na essa barrinha aí também tem combustível. Bem pra cá aqui, ó. Combustível restante. Eu vou... Não. É. Cadê? Cadê? Ih, Luz. Então. Eu tenho aqui, Luz. Ô, pai. O valor que tá aí, eu sempre coloco acrescentando mais dois de reserva. O meu nem aparece. Não, tu drogou. Volta, volta aí. Ih, Paulo. Ele não colocou o negócio lá do... O negócio? A aeronave lá. O performance. Por isso que não tá aparecendo. Ah, é, tataruga. Ele não vai ter. Agora lascou. Ele não tem isso daí. Do coisa. Não tem. Bota... O que tem? Vou falar onde é. Pra você pegar isso aí. Pera aí que eu vou mostrar já. Três. Quatro. Quatro. Seis. Bota seis mil, pai. Três mil quilos de combustível. Oi, filho. Três mil quilos de combustível. Três mil, pai. Arrabe de claw. Três mil, pai. Tira, tira. Compreta. Três mil, pai. Items set. Checklist completed. Items set. OK. Items set. Items set. Can you see a video? Eu vou lá, doutor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.